Fala aí pessoal, bem vindos ao nosso canal. Meu nome é Luciano Mella, aqui da Projeto Aquários Recife e nesse vídeo de hoje nós vamos montar um aquário infantil. Qual a diferença desse aquário que nós vamos montar? Ele é um aquário um pouco maior. Geralmente as pessoas que montam aquários para crianças montam aquários pequenos com mais ou menos 20 ou 30 centímetros. E hoje nós vamos montar um aquário um pouco maior. Vai ser um aquário de 50 centímetros, meio metro, e com a capacidade total de 50 litros de água. É um aquário que vai ficar muito bonito, nós vamos utilizar uma decoração artificial com barcos e rochas com um piso bem legal e eu quero que vocês acompanhem aí essa montagem. Todo o material que nós vamos utilizar nessa montagem você encontra na nossa loja da Shopee. Tudo tem lá disponível. Você pode acessar a nossa loja da Shopee, tem aí o QR Code e aqui embaixo nas descrições eu vou deixar também o link da nossa loja. Então desde já eu peço para que vocês deixem um comentário, curta aí o vídeo, compartilhe, deixem aí uma sugestão e o que você achou dessa montagem. Tá bom? Então vamos virar a câmera e vamos começar a fazer a apresentação do material e do aquário que nós vamos fazer essa montagem. Vai ser uma montagem completa, desde a decoração, a iluminação e o sistema de filtragem. Ok? Um abraço e até daqui a pouco. Bom pessoal, passeando aqui na loja a gente vai pegar o material para esse aquário. Esse aquário é um aquário de 50 litros, então a gente tem que pensar muito bem nesse esquema aí de filtragem. Bom, eu vou botar nesse aquário essa bomba aqui, ó. Deixa eu tirar ela aqui. Eu vou usar essa bomba aqui, a RS2000. É uma bomba muito boa, tem uma cuba enorme, capacidade de 800 litros hora, tá? E vai ficar muito legal nesse aquário. Esse aquário ele vai ficar muito bom para se colocar quíndios. Vai ficar bem legal. Então assim, você tem que ter um filtro que tenha uma certa potência, né? Esse de 800 litros hora, tá de bom tamanho. Então esse será o filtro que nós usaremos lá nesse aquário. E a iluminação, eu tenho diversos tipos de luminária aqui na loja. A iluminação que eu vou utilizar vai ser uma luminária dessa aqui. Porque ela é realmente uma luminária potente. Ela tem uma potência bem legal e ela vai caber certinho embaixo daquela tampa, daquele aquário. Ok? Esse aquário nós não vamos adesivar. Ele vai ser um aquário translúcido. Você vai conseguir observar de um lado para o outro. Então eu vou usar uma luminária dessa. Eu vou pegar aqui no estoque, aquela ali tá no mostruário. Tá aqui a luminária X5 da Highlight. E tá aqui a nossa bombinha. O piso, como é que eu imagino esse piso? Esse piso eu vou fazer com basalto. Eu vou usar aqui, ó, o Black Sandy da Rio Feio. Esse basalto aqui, ele é muito bom. Então eu vou usar um pacote de basalto da Rio Feio, que é o Black Sandy. Ok? Fizemos aí as nossas compras. Aqui na nossa própria loja. Então vamos começar a montagem. Ok? Vamos lá. Bom pessoal. Tem dois elementos aqui, que eu preciso mostrar a vocês também. Que é a decoração que nós vamos utilizar. Eu vou utilizar esse barco aqui, nesse aquário. Ele é enorme. Ele tem quase 40 centímetros. Ou tem exatamente 40 centímetros. Ele é quase do tamanho do aquário. E vamos utilizar também a rocha Black Rock. O pessoal também chama de Black White. Da Rio Feio também essa rocha. Nós já estamos aqui no setor de montagem aqui da loja. Essa área aqui nós usamos pra fazer montagem de aquário. E embalagem pra expedição Correio e Shopping. Tá aqui o nosso aquário. E vamos começar a montagem. Eu vou colocar a câmera no tripé. Pra começar a fazer a montagem desse aquário. Valeu. Vamos lá. Bom pessoal. Vamos começar a fazer essa montagem. É uma montagem. Toda montagem que a gente faz com aquários. Com temas artificiais. São montagens simples. Nosso primeiro passo aí. Vai ser colocar o substrato da Rio Feio. Que é esse aqui que nós escolhemos lá. O Black Sand. Esse substrato ele é 100% inerte. Esse pacote aqui vem com 5 quilos. Que é a quantidade exata. Que eu preciso pra desenvolver um layout. Um aquário desse aí de 50 litros. Então eu vou abrir aqui o pacote. E vamos colocar o substrato. O substrato já vem 100% lavado. Tá? O substrato já vem 100% lavado. Vamos colocar aqui esse substrato. Muita gente gosta de utilizar uma quantidade menor de substrato. Mas a gente tem que pensar no seguinte. Nós precisamos fazer layout no nosso aquário. Desenvolver um layout. E com pouco substrato isso não é possível. Então a gente vai espalhar aqui. Vou jogar um pouco mais de substrato. Pra trás aqui do aquário. E como é que eu imagino que esse aquário vai ficar? Eu quero que o barco. Como o barco é muito grande. Eu quero que esse barco tenha um destaque. Aqui na frente do aquário. Mas eu quero que por trás. Eu tenha a percepção. De preenchimento. Então como é que eu vou fazer isso? Pra preencher a parte de trás do aquário. Eu vou utilizar as rochas Black Rock. Então tá aqui o barco. Como eu falei pra vocês. O barco ele é enorme. Ele tem todas essas saídas aqui. Essas entradas. Esses buracos aqui. Que você pode depois colocar. Mandeira de oxigênio. Pra ficar dando aquele efeito. Borbulhando por baixo. Então eu coloco aqui. E pra fazer o efeito de preenchimento. Que eu tava falando pra vocês. Eu vou utilizar as rochas. Então eu tenho aqui as rochas Black Rock. Que eu vou utilizar nessa montagem. Aí as pessoas podem perguntar. Luciano. Você já tá usando um piso escuro. O piso é preto. Basalto. Por que você vai utilizar então Black Rock? Veja. A rocha Black Rock. Ela se destaca por dois detalhes. Primeiro. Porque quando ela tá submessa. Ela brilha um pouco. Ela tem um certo brilho. E segundo. São os veios rochosos. Essas marcas brancas. Que ela tem. Esse veio rochoso. Dá uma visualização. Muito legal. Pra quem observa o aquário. Principalmente. Quando a luz bate. E essa percepção. Você tem. Não só com o aquário cheio. Mas também com o aquário vazio. Basta você iluminar. Então eu vou utilizar essa técnica. Pra montar esse aquário. Como é que eu vou fazer isso? Utilizando as rochas. Para preencher o fundo. Junto com o basalto. Vou preencher aqui o fundo. Preencho o fundo. Mostrando sempre. A parte onde tem o veio rochoso. Que é essa marca branca. Da rocha. Black rock. Durante essa parte da montagem. Você tem que prestar atenção. Pra não bater com as rochas no vidro. Bom pessoal. Eu fiz essa primeira parte. Da montagem. Tá? E aqui eu já fiz a instalação das rochas. Um outro passo que eu vou dar agora. É colocar um pouco do basalto. Nessa linha aqui da decoração. Fazendo com que o basalto curva um pouco. Esse pé da decoração. Ok? Bom pessoal. Mais um passo que eu vou fazer aqui. Nessa frente de aquário. Eu vou utilizar também a rocha black rock. Mas eu vou utilizar essa rocha aqui. Mais quebrada. O nome disso aqui é gravel. Gravel de rocha. São esses pedaços pequenos. Que a gente utiliza pra fazer acabamento. Bom. Eu agora terminei de fazer a montagem do layout do aquário. Você observa que as rochas dão um acabamento estético bem legal. E existe esse contraste do preto do piso. Do preto das rochas. E desse colorido do barco. Ok? Agora nós vamos fazer a instalação do filtro e da luminária. Nesse ponto aqui. Nós já finalizamos a montagem do aquário. Agora nós vamos colocar a tampa. E mostrar como é que ficou. Como é que vai ficar esse aquário ligado. Olha só como ficou legal essa montagem. Olha só como ficou bem legal. Olha só como ficou bem legal. Isso aqui é água. Tá molhando um pouquinho. Das rochas. Mas olha como ficou linda essa montagem. Muito legal. O barco realmente ele dá um destaque. Incrível, né? A impressão que dá é que o barco está naufragado. Mas que ele está naufragado num banco de rochas. Olha o brilho que a rocha dá. Como eu falei para vocês. Tá? O veio rochoso. Como ele brilha. E aí você vê um aquário desse. Você colocar numa sala. Ou até no quarto do teu filho. Vai ficar muito legal. Essa tampa com essa bandeja também. São fenomenais. São ótimas. O acabamento é perfeito. E é isso aí, pessoal. Bom, pessoal. Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Dessa montagem. Então, uma montagem infantil. Fazia algum tempo que eu não fazia nenhuma montagem. Então, eu estou fazendo essa montagem aí desse aquário infantil. Um aquário grande. Um aquário de meio metro. Tá? Espero que vocês tenham gostado. Deixa aí um comentário. Uma sugestão. Um pedido. Se você quer que eu monte algum tipo de aquário em especial. Você deixa aí nos comentários. Também deixa aí a cidade de onde você está assistindo o nosso vídeo. Compartilha nas redes sociais de vocês. Dá uma visitada aí na nossa loja do Shopping. E é isso aí. Ok? Valeu, um grande abraço. E até o nosso próximo vídeo. E aí, vamos conversar. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá.